O vice-presidente do Paraguai anuncia renúncia por sanção dos Estados Unidos. O vice-presidente do Paraguai, Hugo Velásquez, anunciou nesta sexta-feira, dia 12, que renunciou ao seu cargo e também de sua aspiração de ser candidato à presidência no próximo ano pelo governista Partido Clorado depois que os Estados Unidos o sancionaram por corrupção significativa. O vice-presidente do Paraguai, Hugo Velásquez, em 5 de abril de 2017, em Assunção. A decisão de se retirar é para evitar afetar o entorno do presidente da República, Mário Abdo Benítez, onde o Partido Clorado disse em Velásquez, a rádio 1080 AM. Vou me aposentar da política. Foi a última etapa da minha carreira. Se não acontecer, o que vamos fazer são desígnios de Deus, disse. O presidente Mário Abdo Benítez destacou a atitude madura de Velásquez ao priorizar os interesses da construção e credibilidade da nossa nação ao anunciar sua renúncia. O Departamento de Estado dos Estados Unidos sancionou Velásquez, 54 anos, nesta sexta-feira, por sua participação em significativos de corrupção, incluindo o suborno de um funcionário público e interferência em processos públicos, disse o secretário de Estado, Antônio Blinken, em comunicado. Seu colaborador próximo e assessor suríptico da usina hidrelétrica, Entidade Binacional, e a João Carlos Duarte e vários de seus parentes também foram punidos. Falo contra a qualidade que o meu comportamento me dá porque não fiz o que me acusam. Falo com consciência tranquila, disse o político. No caso que me envolve há uma brecha, é muito volátil, acrescentou. Até agora, Velásquez era o candidato à presidência dentro do Movimento Força Republicana do Partido Colorado, que apoia Abdo Benitez, para as primárias marcadas para 18 de dezembro deste ano. As eleições para a presidência do Paraguai serão realizadas em 30 de abril de 2023. O outro candidato do Partido Colorado é, até agora, Santiago Penan, pupilo político do ex-presidente Horácio Cortes, de 2013 e 2018. O ex-presidente, um rico empresário de tabaco, também foi sancionado pelos Estados Unidos há algumas semanas por corrupção significativa. De acordo com Washington, Carthes obstruiu uma importante investigação internacional sobre crimes transnacionais, Corrupção em Iarquiletá. O caso pelo qual Washington Sassona Velásquez está relacionado à usina hidrelétrica de Iarquiletá, obra binacional do Rio Paraná, na fronteira do Paraguai com a Argentina. Durante, Duarte ofereceu propina a um funcionário público paraguai para obstruir uma investigação que ameaçava o vice-presidente e seus interesses financeiros, explicou Washington. Segundo a Casa Branca, Duarte abusou e explorou de sua posição pública poderosa e privilegiada dentro da entidade binacional Iarquiletá, colocando em risco a confiança pública em um dos ativos econômicos mais vitais do Paraguai. Blinke estima que esses atos corruptos contribuem para a perda de confiança do governo e afetam a percepção pública de corrupção e punidade do gabinete do vice-presidente. Velásquez e seu colaborador foram punidos pela sessão 7031-C, ou seja, não terão direito a visto de entrada nos Estados Unidos. Embora não tenha sido mencionado pelo Departamento de Estado, a imprensa paraguaia relembrou nesta sexta-feira uma foto de 2016 em que Velásquez e Duarte, durante uma visita ao Líbano, apareceram em um iate com Wally Amine Iswate, acusado pelo Estados Unidos de financiar o Partido Hezbollah, classificado como grupo terrorista por Washington. Eles me acusam de aliança com o Hezbollah, quando não tenho absolutamente nada a ver com eles. É que já naquela viagem oficial, quando oito deputados foram ao Líbano de lá para cá, parece que eu tenho ligação com o Hezbollah, nunca. Eu condei o terrorismo em todas as suas formas. Defendeu-se Velásquez. Velásquez e Velásquez.